Estou ao vivo com o repórter Tiago Mello, porque estamos vendo uma data importante para a justiça, para a região de Picos, inclusive, que está se preparando para esse tribunal do júri em torno do caso Emílio Reis. Repercutiu muito. O ex-vereador de São Julião, Emílio Reis, foi assassinado a tiros em janeiro de 2013 e o repórter Tiago Mello tem informações a respeito deste julgamento. Boa tarde, Tiago Mello, ao vivo no Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson e a todos que nos assistem. Esse julgamento inicia amanhã na cidade de Picos, na comarca onde tudo aconteceu. O crime foi em fevereiro de 2013, chocante pela violência. Emílio Reis foi baleado e enterrado vivo. Vamos relembrar um pouco do caso, também mostrando quem é a pessoa que vai a julgamento. José Gildásio de Brito será o primeiro dos cinco indiciados a sentar no Banco dos Réus. De acordo com o delegado que presidiu o inquérito, ele participou diretamente da execução do ex-vereador Emílio Reis. O Gildásio, juntamente com Antônio Virgílio e o Walter Ricardo da Silva, abordaram o Emílio, levaram ele até a localidade de Lajeiro Preto, e lá ele foi morto e enterrado ainda com vida. O crime foi em fevereiro de 2013, na zona rural de São Luís do Piauí, região de Picos. O ex-vereador sofreu uma emboscada, deu carona a um dos assassinos, foi rendido e obrigado a entrar noutro carro. Numa estrada vicinal, foi agredido, baleado e enterrado vivo. O corpo foi localizado quatro dias depois. Além de Gildásio, foram indiciados Antônio Sebastião de Sá, o Antônio Virgílio, Walter Ricardo da Silva, o Valté, ambos executores, Joaquim Pereira Neto, o Joaquim do Gabriel, intermediador, e o mandante, Francimar Pereira, vice-prefeito de São Julião. Gildásio foi delatado por Valté, que dentro da cadeia, recebeu intimidação do comparsa para mudar o depoimento. O Gildásio, certamente revoltado, porque o Walter Ricardo o delatou, dias antes da audiência de instrução, ele mandou uma carta para o Walter Ricardo, na penitenciária Irmão Guilho, dizendo que a audiência ocorreria em dia X, e que se o Walter falasse, poderia ter problemas, que ele voltaria para a penitenciária. Uma ameaça para ele mudar o depoimento. Exatamente, uma coação no curso do processo, sem dúvida nenhuma. Para a polícia, o crime teve motivação política. Emídio Reis foi morto porque moviam uma ação na justiça eleitoral, pedindo a cassação de Francimar Pereira e do prefeito de São Julião, José Nessi. Os suspeitos foram presos em março de 2013. Com todos eles, permanecem presos, à exceção do Joaquim de Gabriel, que foi o intermediador, ele terminou se envolvendo em um acidente automobilístico, há cerca de dois meses e veio a morrer lá no município de São Julião. A gente passa a conversar com o promotor Marcelo de Jesus Monteiro, que vai atuar, nesse caso, como membro do Ministério Público. Bom, promotor, a audiência acontece amanhã. É o senhor quem vai estar lá atuando. E quais são os argumentos que o Ministério Público vai colocar para pedir a condenação do Judácio? Boa tarde. A participação do Judácio está totalmente esclarecida e provada nos autos do processo. Então, não há dúvida alguma da participação dele. A expectativa é que ele seja condenado para que o clamor por justiça de toda a macro região de Picos possa ser atendido. Veja só, o Judácio, ele participou do crime como um dos executores. Os executores foram três, o Antônio Virgílio, o Walter e o Judácio. O Walter, na presença da sua defensora, contou em detalhes como aconteceu o crime e contou também que o Judácio foi uma das pessoas que estavam no carro da vítima, junto com o Antônio Virgílio, que rendeu a vítima para que o Antônio Virgílio, dirigindo o carro da vítima, pudesse ir até o local onde lá a vítima recebeu dois tiros, sendo um na nuca e um na perna, e foi enterrado numa cova rasa. Na casa de Judácio foi encontrado um instrumento usado para agredir a vítima, foi encontrado um soco inglês. Soco inglês é aquele instrumento que se coloca aqui na mão e que tem dois tipo pregos, que se você der um murro na outra pessoa, vai apresentar dois orifícios, duas lesões. E esse soco inglês foi encontrado na residência do Judácio, em uma operação de busca e apreensão, e mostra total compatibilidade com uma lesão detectada pelo exame cadavérico na costela da vítima. Então, na costela da vítima apresentou dois orifícios, que são compatíveis exatamente com os dois pregos que foram fixados no soco inglês. Ele nega a participação? Nega a participação, como é natural. Dificilmente o executor confessa que cometeu o crime. Então, ele nega a participação, disse que no momento do crime estava em um outro local, estava com sua esposa, mas as provas são robustas, no sentido de deixar claro, induvidosa, a sua participação nesse crime bárbaro, cruel, que aconteceu no dia 31 de janeiro de 2013, lá num local ermo, que por sorte se conseguiu descobrir o cadáver. Por que eu digo por sorte? Porque a vítima, ela foi enterrada ainda viva. Os executores pensavam que ela já estava morta, porque recebeu um tiro na nuca. Mas a perícia mostrou que ela ainda estava viva. Mostrou que existia areia na sua traqueia. Ele estava respirando e junto com o ar vinha terra. E ele foi enterrado numa cova rasa e ainda com vida, tentou desesperadamente ainda buscar o socorro e conseguiu colocar uma mão para fora. E essa mão foi para fora, foi que a partir dela se chegou a esse cadáver, porque os urubus chegaram, pessoas viram aqueles urubus, foram ver o que era e viram que era uma pessoa que estava enterrada, Emílio Reis. Eu quero agradecer, então, ao promotor Marcelo de Jesus Monteiro. Desejo a sorte lá no júri que começa amanhã, a partir das 9 horas lá em Picos. A previsão é de que esse júri dure pelo menos umas 48 horas, dois dias aí de julgamento. E lembrando que o Gildas está sendo julgado primeiro e em separado dos demais, porque ele não recorreu da pronúncia. Quando ele foi pronunciado, ele não recorreu ao Tribunal de Justiça, a exemplo do que fizeram os demais. Os demais recorreram da pronúncia ao Tribunal de Justiça, mas o tribunal já decidiu que todos serão levados a júri popular. João Elson.